Olha, o assunto que a gente vai falar agora com o Carlos César é colesterol. Colesterol parece que é um estigma que o ser humano carrega. E como ele é médico cardiologista e a gente tem por ele uma autoestima, claro, por ser meu filho, mas pela competência e pelo profissionalismo com que ele desenvolve a cardiologia na cidade de Tampa, onde ele mora nos Estados Unidos, é que eu pude extrair dele num bate-papo, sabendo sobre colesterol, etc. E tal, e pude tomar conhecimento de alguns tratamentos super recentes, medicamentosos, e que poderão trazer soluções até muito prazerosas para o paciente que tem problema com colesterol. Portanto, este é o assunto desta tarde no Medicina Preventiva. Carlos César, bom estar com você. É bom estar com você, Mafalda. É. Me fala uma coisa. O colesterol. Porque quando a gente faz um exame laboratorial, colesterol total, HDL, LDL, e depois tem um coeficiente. Conta pra gente como é que funciona isso. O colesterol é uma gordura, é um lipídio essencial, que o organismo produz e também ingere para poder manter as funções vitais do organismo. Todas as células utilizam colesterol no seu metabolismo natural, normal. O grande problema da nossa sociedade atual é que o colesterol se tornou, vamos dizer assim, o grande inimigo do paciente cardíaco e do paciente vasculopata. Por que são placas de gordura? São placas de gordura. Acho que tudo aquilo que é demais faz mal. Acho que você mesmo me ensinou isso desde pequeno, né? É. Tudo tem que ser feito com uma certa moderação. E o colesterol em excesso, apesar de ser essencial para o funcionamento normal de todas as células do organismo, o colesterol em excesso é bastante prejudicial. Porque ele se acumula em regiões onde não deveria se acumular e causa obstruções, principalmente nos vasos sanguíneos. E quando isso acontece no cérebro, você desenvolve problemas como o AVC, o derrame cerebral. E quando se acumula no coração, problemas cardíacos. O mais agudo seria o infarto do miocárdio, que é uma culminação de um problema de artériosclerose que evoluiu a ponto de uma obstrução total. E aí quando você vai fazer a angioplastia, que vai ser colocado o estente, esse estente ele dissolve, ele tira a placa de gordura? Não, esse é um grande... É um relê do engano, então. Na realidade, na realidade, o que acontece na angioplastia é que o colesterol é simplesmente afastado do centro para a periferia, para as paredes da artéria. Então é como se amassasse aquela placa de gordura de dentro para fora, se amassasse... Para o sangue passar. Para desobstruir a artéria. E o estente é uma molinha, um metalzinho, que se coloca para servir de suporte para a artéria não colabar novamente. Novamente. Agora, o HDL é o colesterol bom. Correto. O LDL é o colesterol ruim. Correto. Existe uma taxa, porque a nível de Brasil, era tolerável uma taxa de 130. Enquanto isso, a nível de Estados Unidos, essa taxa já era de 100. E agora preconiza-se, pelo que eu andei lendo, que essa taxa já baixou para 70. Está se exigindo mais ainda. Quanto mais se conhece a respeito do assunto, quanto mais a gente aprende a respeito desse assunto, mais a gente entende que quanto mais baixo o LDL, melhor para qualquer indivíduo. Com ou sem doença coronariana. Quem que produz o colesterol? É o fígado? O fígado produz a grande maioria do colesterol que circula no organismo. Mas o colesterol também é ingerido na forma da alimentação. As gorduras saturadas e o colesterol natural pode ser ingerido com alimentação. As carnes gordas? As carnes gordas, os peixes, não os peixes, mas os crustáceos, são bastante ricos em colesterol natural. Mas a grande maioria, 70% ou 80% do colesterol produzido no organismo, que circula no organismo, é produzido pelo fígado. De onde vem o tratamento principal da hipercolesterolemia, ou do colesterol alto, que são as estatinas. São medicações que inibem a fabricação de colesterol pelo próprio fígado. O processo é complexo, mas de uma maneira, assim, bastante simples. Eles inibem a produção de LDL pelo fígado e aumentam a produção de HDL também pelo fígado. Então, diminui o mal e aumenta o bom. Numa proporção não direta, mas numa proporção boa. Para a mulher, esse HDL, que eu considero colesterol bom, seria uma taxa acima de 50? Correto. Isso é correto? Isso é correto. Quem tiver abaixo de 50? Pode ser considerado baixo. Para a mulher. Tá. Para o homem, 40. Para o homem, 40. E essa taxa de 70 é o viável melhor? É o que se pensa hoje. Inclusive, eu estive num congresso agora, há dois meses atrás, no Colégio Americano de Cardiologia, em Atlanta. E um dos estudos que foram apresentados e foi recentemente publicado agora no New England Journal de Medicina e no American College of Cardiology Journal, O estudo basicamente comparou tratamento convencional, com qualquer estatina e qualquer conduta de preferência do médico que estava tratando o paciente, com uma estatina nova, a rosuvastatina, cujo nome comercial nos Estados Unidos e acredito que no Brasil também seja Crestor. É uma estatina nova, bastante potente. Pacientes eram tratados ou com tratamento convencional ou com 40 miligramas de rosuvastatina. Aqueles que foram tratados com a rosuvastatina obtiveram um decréscimo no seu LDL de até 50%. Então, o LDL que começou por volta dos 130 no começo do estudo, ao término do estudo estava por volta de 60. Opa! E esses pacientes que tiveram esse decréscimo significativo no seu LDL até 60, 65, 55, demonstraram pela primeira vez na história da cardiologia um regresso na placa de ateroma que se forma dentro da artéria coronária. Até hoje, sabe-se que o tratamento intensivo dos lipídios pode estacionar, estabilizar a placa ou diminuir o progresso da placa. Esse foi o primeiro estudo onde se demonstrou regressão, principalmente regressão da placa dentro da artéria. O colégio americano de cardiologia, American Heart Association, eles pregam que o colesterol deve estar abaixo de 70 para os pacientes com doenças coronarianas. E eu acho que da próxima vez que esse colégio se reunir... Já vai abaixar mais ainda. Eu acho que vai abaixar um pouco mais ainda. E o paciente que vai ser tratado medicamentoso do colesterol ruim, no caso, esse Crestor, né? Crestor. É para o colesterol ruim? Correto. Ele vai ficar tomando a vida toda ou é um período? De uma maneira geral, quem tem problema de colesterol é um problema permanente. Então a terapia também é uma terapia permanente. E hereditário também? Parte do problema é hereditário. E parte do problema, assim como na hipertensão, existem fatores de risco como o fumo, a obesidade, a má alimentação. Tudo isso contribui também. A prática de exercício físico que vocês, cardiologistas, tanto pregam, ela é defendida como índice número 1? Uma boa dieta e prática constante de exercício físico, principalmente exercícios aeróbicos, é o mais importante em termos de combate ao colesterol alto, à hipertensão, à obesidade, ao diabetes. Todos esses fatores de risco que contribuem para todos os males cardíacos com quem a gente lida todo dia. Você tem pacientes, por exemplo, idosos, com 80 anos, com 70 anos, que são portadores de colesterol ruim, elevado, e o bom, baixo, e que mudaram o comportamento de vida e que conseguem ter uma sobrevivência agradável? Uma vida boa, vai? Sim. Isso é muito comum. Principalmente nos Estados Unidos, onde eu pratico medicina, é muito comum. Pacientes nos 70, nos 80, nos 90, que levam uma vida bastante ativa, tomam a sua medicação, fazem o seu exercício diário. Dirigem o seu carro? Dirigem o seu carro. São bastante autônomos. Não são dependentes? Na grande maioria, não. São bastante autônomos, vivem uma vida normal. Você atribui isso o quê? A uma conscientização a um país de primeiro mundo? Eu acho que parte disso é a conscientização, parte disso também é o fato de que a medicina está tão evoluída hoje, e a prevenção se tornou, vamos dizer assim, o enfoque da medicina contemporânea. Tentar prevenir os problemas primários e às vezes os problemas secundários é o enfoque da nossa medicina de hoje. Eu acho que isso é muito importante para a longevidade dos indivíduos. Agora, o teu paciente, ele volta no teu consultório, na sua clínica, espontaneamente, para fazer as revisões e o acompanhamento. Ele cuida-se? Cuida-se. Como em qualquer lugar, tem um paciente que não se cuida muito bem também, né? Mas a grande maioria do paciente está envolvido no próprio tratamento, né? Você não precisa ficar ligando, lembrando, nada disso, né? O paciente, a gente marca as consultas, os retornos, vamos dizer assim. Já é tudo programado? Já é tudo programado. E normalmente, dependendo do problema, a cada três meses, a cada seis meses, a cada um ano, pacientes com problemas mais graves, retornam mais frequentemente, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Pacientes com problemas bastante estáveis, uma vez por ano. E tem aquele que também, ele só vem realmente para fazer um check-up, né? Esse nem vem todo ano, às vezes ele vem uma vez a cada dois, três, quatro anos. O cateterismo é um exame de diagnóstico? O cateterismo cardíaco é um exame de diagnóstico. Através do cateterismo cardíaco se faz a angiografia, que é a visualização direta dos vasos coronários. E é através desse cateterismo que vocês, cardiologistas, hemodinamicistas, né? Vão detectar onde está a lesão e qual é a conduta terapêutica que será feita. Correto. Absolutamente correto. E através da angiografia você pode determinar qual é a severidade da lesão em questão, ou das lesões em questão. Muitas vezes são muitas lesões, os problemas são muito difusos, o paciente tem que ir para a cirurgia aberta. Na grande maioria das vezes, hoje, a conduta se torna angioplastia com o estente, né? Como a gente já conversou antes, os estentes medicamentosos são os mais utilizados hoje. Eu tenho a impressão de que 80, 90% das angioplastias com estente que são feitas hoje, pelo menos no hospital onde eu trabalho, são estentes medicamentosos. E o paciente submetido a essa angioplastia, ele praticamente, a recuperação é rápida e a qualidade de vida dele melhora 100%. Para aquele paciente que veio, vamos dizer assim, com sintomas, mas não teve um infarto, a recuperação é bastante rápida. Dois, três dias o paciente está de volta à vida normal. O paciente que apresentou-se primariamente com um infarto do miocárdio, a recuperação é um pouco mais longa, né? Agora, não quer dizer que desobstruiu aquele pedaço lá, que ele não possa ter uma obstrução no outro. Correto. Pode ser? Correto. O tratamento é um tratamento de longa, vamos dizer assim, de longa vida. Não é um tratamento curativo. É um tratamento que contemporiza a situação naquele momento. A doença, uma vez estabelecida, ela permanece, ela está ali, né? Aquilo que causou uma obstrução pode causar outras obstruções. Então, não é uma cura. A cirurgia cardíaca, o estente, a angioplastia, não é uma cura. É uma cura de uma lesão, mas não é uma cura da doença em si. É, vivendo e aprendendo, né, João? Vivendo e aprendendo, a gente tem que se cuidar, viu? Não tem outro jeito, não. Vamos cuidar, comer direitinho, é isso, doutor? Exatamente. Fazer exercício, não fumar, não beber. Correto. E não ser obeso. Exatamente. Tem que ser chute, assim que nem nós. Obrigada, querida.